Música Na sessão plenária desta terça-feira foi discutido o projeto que determina a instalação de composteiras orgânicas nas escolas da rede pública estadual num prazo de 24 meses. As composteiras devem receber as sobras da produção da merenda escolar. A proposta é a primeira de iniciativa popular que entra na pauta da Alerje. Ela foi elaborada por integrantes do projeto Engenhando a Cidade e chegou à Assembleia pelo Legislaqui, um aplicativo onde a população pode propor projetos de lei. O texto foi aprovado e segue agora para análise do governador. O composteiro é muito importante, primeiro porque é uma coisa que é muito simples de fazer, é uma coisa muito barata. A composteira orgânica qualquer um pode fazer em casa e o que ela traz? Primeiro que você está removendo o lixo, você não está colocando mais o lixo num lixão ou num aterro, você tem a oportunidade de pegar esse resíduo sólido e colocá-lo, por exemplo, para produzir o adubo. E esse adubo aí abre uma série de caminhos também, porque você pode colocar para fazer uma horta orgânica ou para dar para os alunos, para os alunos levarem para casa e fazerem suas hortas. Um projeto de alto alcance social, um projeto que visa melhorar o meio ambiente e produzir um insumo importante através da compostagem. Então eu fico muito feliz de ser um projeto que vem para ajudar as escolas e mesmo ao mesmo instante ao meio ambiente. Então eu fico muito feliz e parabenizo mais uma vez os autores. Proposta do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, reduz de 14% para 7% a alíquota de ICMS na venda do café arábica cru produzido no estado do Rio. O projeto adere à alíquota que já é praticada no estado do Espírito Santo, o que é permitido pelo convênio do CONFAES, Conselho Nacional de Política Fazendária, entre estados da mesma região do país. O texto foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. 99% da nossa produção sai do norte e noroeste e vai para o Espírito Santo, porque lá o ICMS é menor do que o nosso ICMS. Então a gente perde um produto que está sendo considerado de alta qualidade no Brasil inteiro e no mundo e a gente perde ICMS. Nós fizemos alguns estudos, a gente arrecada muito pouco ICMS em relação a café. Então, pela primeira vez, um projeto de lei que a gente iguala o ICMS da região sudeste, que a fazenda, ao invés de criticar, ela parabeniza. As locadoras de veículos do Rio podem ser obrigadas a dispor de automóveis adaptados para clientes com deficiência. Proposta do deputado Rosenberg Reis determina que pelo menos 1% da frota das locadoras seja de veículos com adaptações referentes às funções de aceleração, frenagem e embreagem. As locadoras terão até dois anos para se adaptar à norma e quem descumprir a regra pode ser multado. O texto recebeu cinco emendas e segue para as comissões. O projeto do deputado Márcio Canella desobriga pessoas com deficiência, obesas, gestantes ou que apresentem alguma dificuldade de locomoção a passarem pela catraca ou roleta para embarque ou desembarque em veículos de transporte público. A proposta atualiza uma lei existente sobre o tema, que determina o embarque somente pela porta dianteira. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para as comissões. E pode ser criado no Estado um sistema de informações em saúde para agentes da segurança pública. O sistema deve ser desenvolvido em conjunto pelas secretarias estaduais de fazenda e de saúde para viabilizar estudos, diagnósticos e relatórios sobre os afastamentos por licença médica, readaptação, auxílio-invalidez e aposentadoria por invalidez dos agentes. As informações também vão servir de base para a elaboração de ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia médico-oficial, prevenção e acompanhamento da saúde dos agentes da segurança pública. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Uma das coisas importantes é a gente ter um bom diagnóstico. Para ter um bom diagnóstico, a gente tem que ter uma central de informações, um cadastro, um programa que acompanhe essas ações. Então, no primeiro momento, que identifique o problema. No segundo momento, que faça o encaminhamento desse profissional para o atendimento. No terceiro momento, que faça o monitoramento. Então, acho que através desse sistema, a gente vai poder ter não só um projeto, uma ação preventiva, mas também uma ação voltada para a saúde do policial, para a saúde do profissional da segurança pública. Os advogados do Rio de Janeiro vão poder autenticar documentos dos clientes usados em procedimentos administrativos, municipais e estaduais. É o que diz o projeto do deputado Bruno Dauaire, que foi aprovado e retorna a pauta para mais uma discussão. De acordo com o texto, o Código de Processo Civil já prevê essa possibilidade em processos judiciais para fins de provas. A proposta aprovada retorna a pauta para a segunda discussão. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa de fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e privadas do Estado. O projeto do deputado Marcelo Dino recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. Já o deputado Valdeque Carneiro propõe a criação do Programa de Apoio e Fomento à Produção Literária em Territórios de Favela e Demais Áreas Populares do Estado do Rio. O programa tem entre os objetivos o fomento aos projetos de promoção da diversidade literária fluminense, especialmente em territórios populares. O projeto prevê a criação de uma linha de crédito na Agerio, agência de fomento do Rio de Janeiro, destinada a projetos de produção literária em territórios de favela e demais áreas populares. O texto retorna a pauta para a segunda discussão. Há muita literatura de alta qualidade, oriunda desses lugares, desses ambientes em que os autores são desconhecidos, suas obras às vezes são desconhecidas. De vez em quando um se destaca, um aparece. Tem eventos literários que buscam colocar em evidência essa produção, como é o caso da FLUP, a Festa Literária das Periferias. E, nesse sentido, o projeto propõe que o Rio de Janeiro institua uma política pública na forma de um programa de apoio, de fomento, lance editais regulares de apoio à produção de textos, à editoração, enfim, à impressão gráfica, de modo que essas obras possam circular, seus autores possam ser conhecidos, enfim, e reconheça, e reconheça-se a qualidade, a diversidade, a riqueza da produção literária nos territórios populares. Em sessão extraordinária, foi discutido o projeto que obriga as empresas que recebem incentivos fiscais a implementar em seus cronogramas programas de integridade efetivos, como auditorias, por exemplo. A proposta da deputada Marta Rocha tem o objetivo de assegurar a qualidade das relações contratuais entre empresas e Estado. A matéria foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Olhando para o orçamento, a gente vê que, tradicionalmente, tem sido destinada às exceções fiscais cerca de 18 milhões, e agora, nos próximos dois anos, cerca de 20 milhões ao ano. Então, minimamente, a gente tem que ter um controle dessas empresas. E uma forma de fazer um filtro nessas empresas é exigir que as empresas que têm o benefício de não recolher o imposto tenham um programa rígido, um programa de integridade. Os locais de atendimento ao público do Estado do Rio podem passar a ter um profissional especializado para atender pessoas com transtorno do espectro autista, sejam estabelecimentos públicos ou privados. Segundo o texto da deputada Tia Ju, escolas, clínicas de saúde, laboratórios, consultórios, restaurantes, hotéis, rodoviárias e aeroportos são alguns dos locais que devem contar com o profissional habilitado e capacitado por instituições de apoio, estudo e atendimento a pessoas com autismo. A matéria aprovada precisa voltar à pauta para mais uma votação. Sous-titrage Société Radio-Canada